Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito da morte do médico Júlio César Teixeira. Ele foi assassinado na última quinta-feira, dia 23, na cidade de Barra, Bahia. Ele atendia em várias cidades da região, esse é o principal suspeito de ter assassinado Júlio César. Ele já está preso e foi identificado pelo nome de Jefferson, o comparsa que carregou ele na motocicleta, que ajudou ele a chegar à clínica onde o médico estava e também ajudou na fuga. Esse homem ainda está sendo procurado pela polícia e, segundo informações, ele estaria no Tocantins. Porém, ele já foi identificado por enquanto a imagem dele está sendo preservada. E agora a polícia também quer ir atrás, quer encontrar o mandante desse assassinato. E uma informação nova veio à tona e surpreendeu a todos. Segundo o que o Jefferson, esse homem que já está preso, contou à polícia, a motivação para o homicídio seria o fato de Júlio César ter assediado uma paciente, porque o Júlio César era pediatra, porém também atendia como clínico geral. E ele também tinha o contato com a mãe de alguns dos seus pacientes, de algumas crianças que iam consultar com ele, ele tinha um contato com as mães. Durante uma dessas consultas dele, ou como pediatra, ou como clínico geral, ele teria então entrado em contato com essa mulher e, segundo a versão contada pelo criminoso, ele teria assediado ela por diversas vezes. O marido ficou sabendo, não gostou e teria contratado o Jefferson e o seu comparsa, dando o valor de dois mil reais a cada um deles, para que tirassem a vida do Júlio César. Essa informação ainda está sendo investigada, porém a própria polícia confirma que o Jefferson, no depoimento, contou isso. Se é verdade ou não, eu não posso afirmar e tudo ainda está sendo devidamente esclarecido. Surgiu essa nova informação que deixou a todos surpresos. A família acreditava que o homicídio pudesse ser uma espécie de vingança, porque algum tempo atrás o Júlio César, ele havia tido sim um conflito com a família de uma de suas pacientes. O Júlio César teria alertado a família de uma menina a levar ela até uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência e investigar uma situação de abuso. A família não teria gostado e então passou a ameaçar o Júlio César. A polícia até então trabalhava com essa hipótese. E agora surgiu uma outra situação que também pode ter acontecido realmente. Tudo vai ser investigado. O Júlio César era um médico muito respeitado na região. Ele atendia em Salvador, na cidade de Barra, em Chiquichique, entre outras localidades. Tinha vários pacientes, inclusive nas clínicas onde ele trabalhava, normalmente as pessoas preferiam ser atendidas por Júlio César e não por outros médicos. Inicialmente também a polícia cogitou a hipótese do homicídio ser uma espécie de vingança. Algum médico estaria com raiva do sucesso que o Júlio César fazia na região. Porém, ao que tudo indica, não foi isso que aconteceu. A família dele, os amigos, todos falam muito bem dele. Então também é um pouco estranho essa história. Não se sabe se é 100% verídica. Ele deixou dois filhos. O Júlio César era casado, inclusive. A esposa era enfermeira e trabalhava junto com o médico. Finalizando mais um vídeo por aqui. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrevam aqui abaixo. Se ainda não estão inscritos, deixem também o seu comentário, se vocês acreditam ou não nessa história contada pelo Jefferson. E se inscrevam aqui no canal para acompanhar sempre as atualizações que eu compartilho diariamente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.